Se inverte semana que vem no estádio do Morumbi. O Corinthians tem Ronaldo em campo até agora, com todos os projetos sendo realizados. Gã numa arquibancada lateral fica a torcida do São Paulo. Você sabe que é a primeira vez que Rogério e Ronaldo se enfrentam. Ronaldo como atacante é mais uma atração para esse jogo. Tem um jogo para você ligado na Globo. Corinthians, Ronaldo. Ronaldo, primeira participação dele praticamente na semifinal. E agora deu uma pegada forte em cima do André. Deu uma do outro. O Elias não gostou de alguma ação do Borges. Reage. Começou também com... Olha, essa foi a entrada do Ronaldo. Marouca e Christian também. Foi uma entrada forte do Ronaldo em cima do André. Não há dúvida que foi. O time do Corinthians. Ronaldo recebeu. Vai para a cobrança de falta o Ronaldo. E mandou para o gol no meio do caminho. Cora contra-ataque com o dentinho. Ronaldo foi toque de mão do Arouca. O juiz vai dar só arremesso lateral. E ainda está pedindo cartão o Ronaldo. O juiz deu a falta, mas quer cartão. Não é toda mão que tem que dar cartão, Ronaldo? Não, essa aí foi. Olha, Elias. Ronaldo. Vai ter que correr atrás. Chegou. Vem em cima dele. O André. Entre as pernas do André. A bola do Ronaldo. Vai para o lado esquerdo. Invadiu a área. Rolou para o Douglas. Tocou na bola. Atira Rodrigo. Voltou ainda do Corinthians com Elias. André Santos. Ronaldo. Agora quem chega para a marcação é o Hernanes. Ele levou por dentro. O Ronaldo acha que ele não está putando muito bem. Uns acham que ele não está 100% em forma. Mas não dá para entrar seco. Não dá para entrar assim. Não dá. Principalmente porque é Ronaldo. Ronaldo é o jogador que pode fazer numa jogada. E tipo para fazer um bonito gol. Só 23 anos de idade. Vai fazer 24 no mês que vem. Quatro gols no campeão. E o Dr. José Sanches não dá. Falta. Do André Dias no Ronaldo. E vai levar cartão amarelo o André Dias. Porque o André Dias entrou para parar a jogada. Olha o lance aí. Não foi troco não. Agora você viu a força que tem o Ronaldo. Porque o André bota o corpo e faz a falta. E o choque o André já desabra. 10 anos. O Corinthians tem vantagem. 103 vitórias contra 87 do São Paulo. E 90 empates. Olha o Ronaldo. Saiu do gol Rogério. O Corinthians continua preocupado com as bolas paradas do São Paulo. Como foi a Miranda. Que no entendimento deles foi quem começou o lance. Bateu o Ronaldo. Era uma tentativa de jogada. Tomar uma bola ao Jorge Wagner. Foi falta em cima do Elias. Sobra a bola do Ronaldo. Para fora. Rogério. Ele vai marcar. Ele está expulsando o jogador do São Paulo. Ele deu a falta. Ou não. Ou ele vai dar a falta. E acaba de expulsar o Rodrigo. Sai jogando o time do Corinthians. Bola para o Dentinho. Protegeu. Olha o Ronaldo na cara do Rogério. Chega para travar. A hora exata. Rolando o Dentinho. Belíssima recuperação do Rodrigo. E agora vai ser. Para o gol. Levou mais para o pé esquerdo. Ficou sem jeito para bater. Toca a bola no Ronaldo. Traz por dentro. Recebe a marcação do João Wilson. Limpou o lance. Rolando o Douglas. Daí para o Dentinho. Saiu o Rogério. Para fora. Jorge Henrique. Para fora. Dentinho. Bateu cruzado. Ele se esticou. Perto do barril. Alessandro. Está lá pela meia esquerda. O Ronaldo. Vai arriscar para o gol. Explodiu a bola no Miranda. Para o meio. Do meio ela vai quase para a esquerda. Volta para a meia direita com o Ronaldo. Jorge Henrique. Elias. Bateu para o time do Corinthians. Trocou a bola. Procurou a aproximação. E a movimentação. Com o homem a mais. O Elias tem que se aparentar. Anunciando o público. Eu não ouvi com precisão. Mas mais de 30 mil pagantes. No estádio do Pacaibu. Torcido do Corinthians. Não para. A bola não para. Quase 42 minutos. Daqui a pouco o Souza no Corinthians. Agora o Ronaldo na bola. Limpou. Vai tentar o toque. Jogou no Dentinho. Protegeu. Chegou firme o Renato. Dentinho rola de novo. Com o Ronaldo. Agora para cima do Jean. Protege. Gira. Tentou o drible. Renato firme. Ronaldo domina. E o Gis marca a falta. Falta de Ronaldo. Alessandro tocou para o Ronaldo. Dominou. resolveu tentar descer.